Paredão jangado Grave tá batendo Médio tá no talo Conecta tá doendo Pega a metralhadora As que comandam vão no tra As que comandam vão no tra E acelera Pega a metralhadora Pega a metralhadora Pega a metralhadora Paredão zangado, grave tá batendo Médio tá no talo, corneta tá doendo Pega a metralhadora As que comandam vão no trá, trá, trá As que comandam vão no trá, trá, trá E acelera, ê Desce, desce, desce até o chão Desce, desce até o chão Desce, 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 des